O Pintinho O Pintinho, oh oh oh, que tá escondido Cadê o Pintinho, oh oh oh, que tá escondido A vaca Amaro já procurou lá no curral e não encontrou E entre as flores diz que também não tá E o Bretão a procurar, foi na lagoa pra nada encontrar Esse Pintinho onde é que foi parar? Onde está? Eu não sei! Oh oh oh, cadê o Pintinho, oh oh oh, que tá escondido Oh oh oh, cadê o Pintinho, oh oh oh, que tá escondido A Batarasa se preocupou, será que o Pintinho se escapou E Margarita nada pôde encontrar O Carijó cedo acordou e muito alto cacarejou Nem ele sabe onde o Pintinho está Onde está? Eu não sei! Oh oh oh, cadê o Pintinho, oh oh oh, que tá escondido Oh oh oh, cadê o Pintinho, oh oh oh, que tá escondido Oh oh oh, cadê o Pintinho, oh oh oh, que tá escondido Oh oh oh, cadê o Pintinho, oh oh oh, que tá escondido Bem preocupado, chega Zenão Não tá no carro, nem no trator Parece que ninguém sabe onde ele está O papagaio não viu ele não O pavão e a perua também virão não E nem o Pato sabe onde está Onde está? Eu não sei! Oh oh oh, cadê o Pintinho, oh oh oh, que tá escondido Oh oh oh, cadê o Pintinho, oh oh oh, que tá escondido Eu já sei! Onde está o Pintinho? Está em cima de uma árvore Como se fosse um passarinho cantando esta canção Oh oh oh, cadê o Pintinho, oh 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 O cachorro caminha A ovelha de olho O pato conversa Logo vai nadar O sapo pergunta A vaca responde O papagaio imita E o cavalo se vai Fazendo é assim Com seus passarinhos Coelhos pulando Daqui pra lá O papagaio e a família Andando entre galinhas E o galo cantando Em cada amanhecer O cachorro caminha A ovelha de olho O pato conversa E vai nadar O sapo pergunta O sapo pergunta A vaca responde O papagaio imita E o cavalo se vai Fazendo é assim Com seus passarinhos Coelhos pulando Coelhos pulando E o galo cantando E o galo cantando Em cada amanhecer Em cada amanhecer Em cada amanhecer Partolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Não, partolinho É só uma foca Partolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Quá, quá, quá Não, partolinho Esse é um fato Partolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Não, partolinho Partolinho é um galo Partolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Não, partolinho Esse é um lobo Partolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Não, partolinho Esse é um gato Partolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Não, partolinho Esse é um cachorro Partolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Muito bem, partolinho Muito bem Partolinho é um galo 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 A vaca amaru, a vaca amaru tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gostinho, a farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator Puxa o trator Quando não liga Ele é tão forte Como é que pode? Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gostinho, a farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele ficar velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gostinho, a farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Vaca Amaro Temos uma nova canção pra senhora Ai, que alegria A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão Pela manhã eu bebo Leite com chocolate Também gosto demais De manteiga no meu pão A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão Pela tarde eu gosto De iogurte com biscoitos Também gosto demais De doce e doce de leite Que gostoso Amo você minha taquinha A vaca me dá o iogurte A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca e os sonhos Muito bons amigos Muito bons amigos E fico agradecida E de uma A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca me dá o iogurte A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca me dá o iogurte A vaca me dá o iogurte E o pica-pau Começa a gritar A vaca passarinha Todos vamos dançar E o pica-pau Começa a gritar Um pica-pau-louco e uma passarinha Com risco da gaita Começa a gritar A gaita passarinha Todos vamos dançar E o pica-pau Começa a gritar E o pica-pau Começa a gritar E o pica-pau-louco e uma passa Tchau, tchau, tchau Martinha achou o ratinho Embaixo de um botão-tão-tão Que achou o martim-tim-tim Havia um ratu-tutu Mais que caçulululú Mais que caçulululú Era aquele ratu-tú Que achou o martim-tim-tim Embaixo de um botão-tão-tão Mais que ratinho Mais pequenininho Mais que brincalhão-tão Era o martim-tim-tim Escondeu o ratu-tú Dentro de uma meia-iá Dentro de uma meia-iá Escondeu o ratu-tú Que achou o martim-tim-tim Embaixo de um botão-tão-tão Na fazenda do Zenão Ia-ia-o Uma vaca faz I-A-I-A-O Se ouve mu-mu-mu Mu-mu-mu-mu Mu-mu-mu-mu Na fazenda do Senão I-A-I-A-O Na fazenda do Senão I-A-I-A-O Um cavalo faz I-I-A-I-A-O Se ouve I-I-I I-I-I-I-I-I-I-I-I Na fazenda do Senão I-A-I-A-O Na fazenda do Senão I-A-I-A-O Um mu-mu-mu-mu I-A-I-A-O Se ouve mu-mu-mu Na fazenda do Senão I-A-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Uma galinha faz cocó Ia, ia, ó Seu de cá, 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 cá Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó O galo faz kikiri kiki Ia, ia, ó Seu de kiki, 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 kiki Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Um silêncio já ficou Ia, ia, ó Dormindo aqui Dormindo lá Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Boa noite, pessoal! O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacareada E o galo aprendeu nada E a pata cacareada E a pata cacareada E a pata cacareada E a pata cacareada